Ó, vai ser um vídeo muito breve, tá? Isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês o porquê eu perco pouco tempo ou nenhum tempo com... Na verdade eu tô até perdendo um pouquinho mais de tempo, né? Mas eu não perco tanto tempo assim debatendo com esses caras de esquerda. Eu fui pegar um podcast que meu amigo da faculdade tava ouvindo, chamado Economia Underground. E eu peguei logo no comecinho, coloquei aqui em 2x, né? Ele tá aqui, debatendo democracia, liberdade e coerção. Hum, a geringonça nada espontânea de Hayek. Olha o que ele vai falar de Hayek e de escola austríaca. E eu falei, quando eu tava falando do João Carvalho, que ele não leu todos os livros de escola austríaca, e eu exemplifiquei o Pure Tear of Capital do Hayek, e tem um motivo porque eu falei desse livro, e também eu vou levantar esse livro aqui de novo, nesse debate aqui. A nossa linguagem é a linguagem matemática, né? O Hayek é um cara que surge do outro lado, né? E você fala, e como sobreviveu as ideias do Hayek sobreviveram? E aí se a gente fizer... Desenvolveu um novo arcabouço, né? Um arcabouço muito pautado na compreensão de como a lógica socioeconômica deve ser apresentada sem intervenções, né? Sem intervenções. Deixe a lógica socioeconômica acontecer, que vai ser a melhor forma possível dela estar tomando forma. Tá, na verdade ele já tinha começado, né? Que eu coloquei ainda um pouco pra frente, que ele falou que o Menger, ele tava debatendo no âmbito da escola histórica alemã, e a escola histórica alemã, ele rechaçou porque ele mostrava que não dava pra você indutivamente deduzir teoria geral da história. Só que o Menger também, ele não rechaçava completamente a história, como por exemplo o Mario acusa ele injustamente, mas ele tinha, assim como o Mario, essa visão de que a teoria e a história são complementares, né? Mas até certo ponto, você tem que separar o que é geral do que é contingente, mas não significa que essas duas coisas possam conversar, né? Tanto é que o Marco tinha falado naquele insight, que inclusive eu coloquei na resposta lá do MS Barney e do Ian Neves, que a praxeologia, ela não era a histórica nesse sentido, como eu falei, porque é uma teoria geral da ação humana, mas é histórica a partir do momento que ela ocorre no tempo dinâmico, não newtoniano, em que os instantes não são independentes. Então o acúmulo de experiência do agente, também que a gente estuda no Hayek, eles conversam com as preferências demonstradas na ação humana, né? Porque como eu estava conversando com o Hayek também, a ação ela demonstra uma preferência. Então ao invés de falar satisfação e insatisfação, como isso ocorre em relação a conjecturas de estados de coisa futuro, né? Relativos ao que a intervenção do agente visa mudar, ou a omissão, isso é uma demonstração de preferência entre estados de coisa futuros que o agente espera que vai acontecer. E não propriamente dito em uma insatisfação presente, mas ele acredita que essa insatisfação vai se manter no futuro, tá certo? Então ela é histórica nesse sentido e há histórica por ser uma teoria geral que se serve para analisar momentos diferentes da história em contextos diferentes, certo? Agora em relação ao Hayek, ele está falando primeiro do Menger, que o Menger rechaçou completamente considerações históricas, o que é mentira. E vai falar agora do Hayek, né? Falando que o Hayek, mano, é impressionante. Ele vai falar que o Hayek, ele fala nos mesmos termos que os economistas mainstream, e não é heterodoxo porque ele não defende essas ideias heterodoxas e inflacionistas. Esse cara fala nos mesmos termos que os economistas mainstream, e o Hayek não é assim. O Hayek faz análise de processo e faz considerações por complexidade que os economistas mainstream simplificam. Então já tem um espantalho aí que vocês vão ouvir agora, e vai ter outro espantalho que eu vou falar um pouco depois, que primeiro eu vou deixar vocês ouvirem aqui comigo. Uma apresentação profunda acerca da escola austríaca, né? Nem das suas derivações alemãs, nem do ordo-liberalismo alemão, né? Mas... Sim, e aí eles falam que eles não vão fazer uma apresentação profunda da escola austríaca. O problema é fazer uma apresentação errada, que é o que eles estão fazendo. Não errada em absoluto, mas errada em alguns pontos cruciais. A gente não pode negar que o Hayek, no século XX, ele tem uma importância muito grande como um certo guia intelectual e ideológico do mundo em que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem que pensar esse cara não só como o cara que está falando... Aliás, ele fala muito menos para dentro da economia, se a gente pensar, né? Os austríacos não são mainstream. Uma grande discussão dentro dos economistas heterodoxos é... A Austríaca é heterodoxo? Porque ele não é mainstream. Ele é o quê? Mas ele é um cara que está falando, assim, está nos mesmos termos, né? Dos economistas mainstream. E o Hayek está nesse ponto, né? Ele tem uma linguagem passível de ser disseminada para um público maior. Um público, por exemplo, que não sabe cálculo. Um público que não sabe cálculo, ele é Hayek e entende, né? Então, entendeu o problema do que eles estão falando? Porque é o seguinte, o motivo de usar a economia discursiva mais do que cálculo, o que também é mentira, porque no Pure Tier of Capital ele usa figuras geométricas complexas para explicar a tridimensionalidade do capital como dimensão, como valor, dimensão como estrutura temporal de produção e dimensão como valor no tempo, ele faz esse gráfico tridimensional para mostrar os vários aspectos do capital, da estrutura de capital interligada, né? Dessa cadeia de produção. E como ele usa uma matemática um pouco complexa nesse livro, é o Kirchner também no Market Theory and the Price System, mas a matemática não é muito complexa. A matemática eu acho até tranquila de entender, mas ele também faz uso da geometria. É algo totalmente falso que os austríacos não usam matemática, mas eles não usam matemática da mesma maneira que os economistas ortodoxos. Até o Mises usa matemática. Ele usa a matemática abstrata para falar, por exemplo, quando ele vai explicar algumas leis econômicas, agora me falha a memória, mas no ação humana ele usa. Eu não gosto muito das variáveis que ele usa, porque eu acho que até para falar da lei dos rendimentos decrescentes ele usa, porque eu acho que é um pouco, para mim, para a minha experiência é um pouco confuso, e assim como algumas representações de bens no Market Theory and the Price System, que ele trata os indivíduos com letra minúscula, e os bens com letras maiúsculas, são as mesmas letras. Mas sim, os austríacos usam bastante matemática, né? Porque assim, o que eu quero levantar é que esses caras, inclusive os caras que eu achei que realmente iam fazer uma crítica mais interessante, porque eles estão aqui, ó, debatendo democracia, liberdade e coerção, aqui coerção tem escrito certo, com cedilha, a geringonça nada espontânea de Hayek, ou seja, provavelmente falando da ordem espontânea. Você já vê primeiro que tem o enviesamento logo no título, que você já vê que, vocês podem ver, às vezes eu faço brincadeira, eu zoos os caras, mas nos títulos eu ainda coloco meio que um benefício da dúvida, ah, esses caras são críticos honestos, ah, não sei o que, e eu não faço essas alfinetadas exatamente porque eu quero fazer uma análise honesta da coisa. Eu já fui desonesto com o marxismo, e é algo que eu tô correndo atrás do prejuízo pra corrigir, que vocês viram que já mudou um pouco na questão dos vídeos e textos, mas eu também não fico dando essas alfinetadas, não sei o que, por exemplo, até no vídeo que eu fui mais cuzão, que foi aquele vídeo sobre... que eu falei que era terraplanismo econômico, que eu fui super arrogante e babaca, sobre o Humberto Matos do Saiya da Matrix, mas lógico, eu dei os argumentos, eu não me expressei da melhor maneira possível, porque eu acho que eu fui muito... muito... não tive uma postura de debate, eu fui meio... meio chatinho, igual esses caras, dando alfinetada, mas se você olhar no próprio título, a consideração e finais sobre o Humberto Matos e cálculo econômico, Roncalha Yuri, que não sabe economia básica, fazendo uma pergunta sobre uma fala do Roncalha, mas comentários iniciais acerca dos redes do Roncalha, o outro eu até brinquei com o nome dele, Ron Galicia, iPhone estatal, e tem um dedo meio lá zoando a... a thumb lá do canal Meteoro, que também meteo essa do iPhone estatal, mas mesmo assim, tá lá, Roncalha, Ron Galicia e iPhone estatal, react do Saiya da Matrix, você vê que no título, eu não dou essa de... a imbecilidade do fulano de tal, porque isso daí já demonstra um enviesamento, que já denota como vai ser o que você vai falar, e eu cometi os erros, dessas brincadeirinhas e tudo mais, mas aqui você já vê que esse cara está enviesado, e quando você ouve o conteúdo propriamente dito, você vê que o cara não tem embasamento no autor que ele está criticando, pelo menos nesse aspecto, pode ser que na questão da democracia, que é o que ele vai falar, que realmente um pouco me interessa, ele seja um pouco mais honesto, mas assim, de conhecimento geral do autor realmente, ele conhece muito pouco da obra econômica do Hayek, ele até fala que o Hayek não tem tanta obra econômica, o que é completamente falso, o Hayek mais para o final da vida, ele se dedicou mais à ciência política, não filosofia política, entre outras coisas, ele também era um biógrafo do Menger e tal, mas ele não era nem de longe um cara que deixava de se debruçar sobre questões econômicas, tanto em artigos quanto no livro, esse Peer Tier of Capital nada mais é do que uma coleção de artigos dele sobre teoria do capital, e a investigação extensa que ele fez no assunto, enfim, é um desconhecimento, é simplesmente um desconhecimento que você tem no autor, sabe? E esses caras, eu tento dar uma colher de chá para eles, mas é batata, eles sempre, pelo menos na maior parte das vezes, eu não posso fazer um salto indutivo aqui, é um problema epistemológico, mas na maior parte dos casos, esses caras não sabem do que estão falando, e é o que eu estou reforçando aqui. E aí que está a fronteira, ele faz um serviço que os economistas neoclássicos não fazem, porque os economistas neoclássicos estão falando aqui, o que estão fazendo é alta teoria, a gente está fazendo alta teoria, você não sabe cálculo, você não sabe derivar, você não sabe, então você não consegue participar, a nossa língua é... Viu? Então não é isso, ele caiu no meme, ha ha ha, austríaco não sabe matemática, mas isso daí é bullshit, tanto que o Rothbard, que é um dos maiores nomes da escola austríaca e também do libertarianismo, tido como pai do libertarianismo austríaco, ele era matemático antes de ser economista, né? Ele é um pouco mais radical na questão da teoria pura, sem a formalização dos teoremas lógicos e outras coisas, eu também acho que assim, você tem que abrir espaço para subjetividade com a lógica discursiva, mais do que você formalizar, porque você perde um pouco da questão do significado na hora que você formaliza, e isso não sou eu no que estou falando, isso está também no próprio introdução à lógica do Mortari. Mas, as tendências gerais podem ser generalizadas em fórmulas algébricas abstratas, as quais você pode colocar cláusulas ceteris paribus para também falar que tem influências de outras variáveis, né? Então, não, não, a gente não é contra o uso da matemática, e eu diria até mesmo que alguns austríacos, eu não estou dizendo mais por mim e pelo rendo, né? A gente também não é nem contra a econometria desde que você tenha um fundamento sólido por trás para utilizar essa ferramenta, como, por exemplo, o tratamento de variáveis, que eu acredito que ela seja muito útil para tirar enviesamentos de amostra e de modelos. Mas, ainda assim, a gente não defende uma visão fisicista de teste de hipóteses na economia, mas eu acredito que a econometria tenha, sim, seu valor. Eu, pessoa física, Pedro, para analisar, para análise de dados, né? E não propriamente para fisicalização, entre aspas, né? Fazendo neologismo aqui, bem porco, da ciência econômica, tá? Então, esse negócio de, ah, não sabe fazer continha, isso daí é meme, lógico, mas se você levar isso a sério, você está fazendo um espantalho bem grosseiro da escola austríaca, né? Porque ela tem uma longa discussão metodológica para rejeitar o uso sistemático da matemática na economia, para você estar falando que, ah, não é deep theory isso daí, blá blá blá, teoria alta. Não, não é essa a proposta da escola austríaca, não é por isso que rejeita a matemática. Linguagem matemática, né? O Hayek é um cara que surge do outro lado, né? E você fala em como sobreviveu as ideias do Hayek que sobreviveram. E aí, se a gente fizer um estudo meio de HPE mesmo, né? E eu acho que tem que ser um HPE que não seja tão é, né? É uma história do pensamento, podemos dizer, do pensamento ocidental do século XX, né? Porque ele está dialogando, o Hayek é alçado a essa categoria de um certo líder ideológico, ele é promovido a isso exatamente pelos capitães da indústria, como diria o Vebley, pelos homens de negócios, pelas grandes corporações. Então você não consegue pensar no Hayek nesses... É, isso é relativo também, porque as grandes corporações, elas se favorecem menos do livre mercado e mais do conluio com o Estado. Então, realmente, o argumento dele carece um pouco de lógica, né? E, claro, também tem a questão de que as ideias do Keynes, por exemplo, elas sobreviveram justamente por conveniência política e por uma certa fundamentação entre assas boas ou ruins, independente dos méritos dela, intelectual para intervenção do Estado, que os políticos com sede de poder naturalmente vão querer, né? Principalmente os desenvolvimentistas são ainda mais, né? Por isso que o Ciro gosta, ele tende a gostar um pouco mais dessas ideias, mas só como uma justificativa da sede de poder dele, né? Então, assim, é um argumento, assim, logicamente, bem chinferim, na minha humilde opinião. Ah, e outra coisa que eu quero notar aqui, cara, é mais para, caso eles assistam esse vídeo, o que eu duvido, né? Uma leve correção aqui da descrição, né? Como eu falei, coerção estava corretamente escrita, né? A ortografia está correta no título do podcast, mas na descrição ele escreveu coerção com S, tá? Que ele está falando de um artigo aqui, ó. Coercian, Freedom and Democracy in High, Due in Commons, de J.D.N. Chassi, né? Chassi, não é Chase, é Chassi. Eu procurei esse artigo, eu não consegui baixar, porque ele é só para quem tem o... Ele é só para quem está logado, né? Quem tem uma conta no site da instituição, então tem que pagar para ler esse artigo. Eu tentei colocar no Sci-Hub, mas não consegui ler, tá? Enfim, prossegamos aqui, que aí eu já vou parar meus comentários. Eu não vou fazer comentários muito grandes, eu não vou comentar o podcast inteiro, mas é só para vocês terem um tostão de como são esses críticos, cara, né? Eles vão... Infelizmente, cara, não tem um... Não é nenhum desafio, né? Mas ao mesmo tempo é um desserviço que você faz para debate de ideias, né? Porque você está fazendo espantalhos, esses espantalhos acabam ficando conhecidos, né? Infelizmente. E aí é assim que você destrói um autor. E já fizeram isso também com filosofia clássica, né? Quando a gente começa a estudar filosofia clássica, a gente não vê exatamente essa antagonia tão grande assim, entre... Esse antagonismo tão grande entre Platão e Aristóteles e outras interpretações esdrúxulas que, por exemplo, o iluminismo teve dessas ideias, né? Por isso que é importante você não... Simplesmente é legal você ler livros de HP para você ter a noção geral, assim como eu tenho de História da Filosofia do Reale também, mas você também ir nos originais, né? Para você evitar cair nesses erros que esses caras fazem, né? Nos originais eu não digo para ler na linguagem original, por exemplo, de um cara alemão, mas nos originais, assim, na fonte primária, né? No próprio autor, né? E não no diz que me diz. E esse é o problema desses caras, né? Eles não conhecem toda a bibliografia do autor e aí eles querem falar algo sobre toda a bibliografia do autor, assim como o João Carvalho estava falando que leu tudo sobre escola austríaca e, assim, claramente ele não leu coisíssima nenhuma porque ele tem um ônus da prova gigante em que ele não se deu o mínimo de trabalho para provar, né? E que dificilmente ele conseguiria provar. Vamos lá. Pensadores austríacos sem essas conexões. Não sei o que você vai pensar nesses caras no set-lit. Aparecem o quê? Aparecem os think tanks, né? Aparecem os empresários norte-americanos, europeus. Eles sempre estão ali, né? As organizações internacionais, né? Então, o raio... O Kirchner fala um pouco disso, né? Que o... Teve um problema, né? Os caras ideologizaram Mises um pouco também. E isso daí, por causa dos think tanks, essas coisas, elas são contraproducentes. Eu realmente acho que são. Então, por um lado é bom porque espalha as ideias, mas por outro, espalha sem a qualidade, sem a... O rigor do original. E é isso que eu tô fazendo aqui no YouTube, né? Trazendo um pouco de rigor pra esse crescimento desordenado da escola austríaca. Ele convive nesse espaço, né? Ele tá nesse espaço. Se você pegar o Mises, e mesmo o Hayek, né? Esses caras, eles... Os salários deles eram geralmente pagos por organizações, né? Eles não eram professores universitários que ganhavam o seu salário na universidade, né? Geralmente, os ganhos desses caras, as rendas deles, vinham dessas conexões que eles tinham. Então, o que reforço que eu tava falando, que a conveniência política não faz com que esses caras tenham sido muito aceitos no que se tornou predominante na academia, né? Então, isso, na verdade, enfraquece o argumento dele, né? E não o reforço. Peraí, guys. Eu vou deixar meio aqui, ó. Assim, pra não ficar muito ruim e ficar muito tempo entre mudar o meu microfone e voltar a tocar o podcast. Então, eram figuras, de certa maneira, fabricadas. Essa é a questão. Fabricadas. Eles correram por fora, né? Correram por fora do que é o mainstream e correram por fora porque, de certa maneira, eles tinham o apoio institucional de outros jogadores, né? Que estavam pensando em termos ideológicos para muito além da economia, né? E aí, você viu que ele já faz um argumento falacioso. Porque ele falou assim, ah, isso daí é meio que fabricado. Assim, a validade da teoria ou não não é determinada pelo financiamento da teoria. Isso daí é uma falácia lógica grave, né? Não tem nenhuma coisa que invalide a veracidade das premissas, né? Simplesmente é uma relação da popularização das ideias e não exatamente das ideias das discussões acadêmicas dos artigos do Hayek, mas propriamente das ideias que acredito que eles tenham lido, assim, sendo muito generoso com eles, né? Porque pelo que eles estão demonstrando aqui, realmente, eles conhecem muito pouco dos autores. No máximo, assim, em relação aos escritos sobre democracia, talvez sobre o Constitution of Liberty, não sei, Individualism and Economic Order, talvez não conheça, que é um dos maiores trabalhos da economia do Hayek, conjuntamente com a pesquisa de ação humana do Mises, que provavelmente eles desconhecem também, tá? Porque, realmente, pra estar falando desse tipo de coisa, a condição necessária é desconhecer esses trabalhos. Muito além da economia. Então, você vê moleque aí, né? Com toda uma bandeira libertária, que o cara nunca leu nada de economia, mas ele leu Hayek, leu Mises, né? Como isso acontece? Às vezes nem leu, às vezes nem leu. Então, leu Hayek, leu Mises, não leu nada de economia. Então, realmente, o cara, ele não sabe do que tá falando, né? Vocês entenderam o problema? Ele tá falando aqui de ordem espontânea, mas tá falando da democracia, não tá falando da teoria do Hayek, não tá falando da teoria evolutiva do Hayek, a relação com o Menger lá ficou lá atrás. Então, assim, esses caras não sabem mesmo o que eles vão criticar. Eles não têm um mínimo embasamento. Eu não falo isso como um ad hominem, mas é algo que é demonstrado pelos argumentos deles. Como diria a preferência revelada, ou preferência demonstrada, mas corretamente apontada pelos austríacos, eles demonstram o desconhecimento deles na hora que eles vão falar, na hora que eles vão apresentar a própria teoria e no próprio enviesamento do nosso querido título do podcast. E aí acontece a mesma coisa que aquele podcast que eu respondi lá do Filosofia Vermelha, que o cara faz um espantalho generalizado da teoria, e aí ele bate nesse espantalho porque é muito mais fácil bater no que não é a teoria de verdade. Tá bom? Então, fica aqui um alerta, né? Do que não fazer quando você for falar sobre uma determinada escola de pensamento. Eu não vou divulgar esse podcast porque esse podcast, na minha opinião, humilde, né? Vocês já até podem pesquisar aí se vocês quiserem no Spotify, na Economia Underground. Eu não vou dizer por todo o podcast porque pode ter muita coisa interessante. Economia institucional é uma área que realmente me interessa muito. Então, eu não vou falar do podcast inteiro. Eu vou falar, por exemplo, do que eles falam sobre a Hayek. É um enorme desserviço para o debate das ideias, tá? Então, eu não vou publicar o link desse podcast aí na descrição, tá? Eu me recuso porque realmente é um desserviço intelectual. Também não vou ficar respondendo mais porque tem um pouco mais aqui de podcast, mas é mais... Eu estou mais usando de exemplo propriamente dito do que fazendo um vídeo resposta, tá? E mostrando os problemas desse tipo de postura na internet, tá? Essa reação aí é a reação ao modo caralho, assim como a reação do blog Economia Mainstream, que faz vários espantares quando vai falar de escola austríaca. Não faz isso com os economistas heterodoxos de esquerda, mas faz isso com a escola austríaca, né? É realmente risível, né? Para não dizer que é chorável. Fazendo mais uma neologia, tá bom? Muito obrigado a todos. E coerção é com cedilha, tá? Não esqueçam disso.